É isso aí, Silica, no Harga da Malvada 2018, Alô Novinha, Rebocha no Clima Certo. É isso aí, Silica, no Harga da Malvada 2018, Alô Novinha, Rebocha no Clima Certo. É isso aí, Silica, no Harga da Malvada 2018, Alô Novinha, Rebocha no Clima Certo. É isso aí, Silica, no Harga da Malvada 2018, Alô Novinha, Rebocha no Clima Certo. É isso aí, Silica, no Harga da Malvada 2018, Alô Novinha, Rebocha no Clima Certo. É isso aí, Silica, no Harga da Malvada 2018, Alô Novinha, Rebocha no Clima Certo. Alô, Gatinha, Rebocha no Clima Certo, Chega assim, curte essa sequência. A pancada é com ele, DJ Carlos LX. A pancada é com ele, DJ Carlos LX. A pancada é com ele, DJ Carlos LX.